Salve o sol E o carnaval Mas salve a cor e a beleza Carioca da gema Samba sem nenhum problema Sem nenhum problema Sem nenhum problema Redentor que no abraço nos abençoou Com afirmação em São Sebastião A nossa proteção É, mas já trouxe o mar e o sol A nossa proteção 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 Aplausos. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.